Não há nada na TV! Isso é mais interessante! Seu cabelo é fino e sem vida? Nosso produto fará seu cabelo se sentir e parecer muito melhor! Uau! Cresça seu cabelo em apenas uma noite! É um milagre! Skyler, você viu isso? Tá bom, vamos pedir! Antes que acabe o estoque! Alô? Queremos seu produto de crescimento capilar! Se apresse! Vamos ter cabelo comprido! Uau! Ótimo serviço! Vamos fazer isso! Siga as instruções! Precisamos de dois copos d'água! Pronto! Só uma pílula! E seu cabelo ficará incrível! Espero que funcione! Só uma pílula? Mas Skyler quer seu cabelo incrível! Não seja tímida! Vamos pegar o pacote inteiro de uma vez! Estranho! Nada aconteceu ainda! E você, Skyler? Eu posso sentir! Ops! Acho que meu cabelo está começando a crescer! Skyler! Você tomou todas as pílulas! As instruções diziam para não fazer isso! Vem comigo! Vai curar seus soluços e ir para a cama! Bom dia! Que surpresa! Uma surpresa muito longa! Ah, sim! O cabelo dela está comprido e com volume! Skyler! Olhe para esse luxo! Uou! Quente-se! Você está ótima! Vou dar uma olhada no seu cabelo! Uau! É mais do que eu pensei que seria! Ah, Skyler! Eu disse que deveria me seguir as instruções! Cuidar de cabelos longos não é fácil! Vai ao banheiro, Skyler! Posso emprestar um shampoo! Não seja boba, bestie! Suas minúsculas garrafas podem me dar com tudo isso! Olha o que eu tenho! Esse é mais do meu tamanho! Boa sorte, Skyler! É preciso galões de shampoo para cuidar do cabelo comprido e meio-dia no banheiro! Mas secá-lo é ainda mais difícil! Nem sempre um secador de cabelo consegue lidar com isso! Isso é cantativo! E meu cabelo ainda está molhado! Estou farta disso! Você precisa de um secador de cabelo? Mas Skyler tem seu próprio truque! Aqui vamos nós! O dispositivo mais eficaz para secar cabelos longos! Mas você precisa de uma pequena ajuda de sua amiga! Comece, Candice! Esquerda, direita! Obrigada, bestie! Somos uma ótima equipe! Vamos fazer isso todos os dias! Para deixar o cabelo liso e brilhante, você tem que escovar muito! Candice está feliz em fazer isso! Mas Skyler está lutando! Esse cabelo não pode ser domado! Sem pânico, bestie! Deixe-me ajudá-la! Estamos sendo cuidadosas! Apenas escove o cabelo! Começando pelas raízes! Direto até o fim! Quando esse cabelo vai acabar? Nem o pente pode lidar com isso! Uau! Que viagem! Mas o importante é não desistir! Tem que acabar alguma hora, não é? Vamos lá, bestie! Hora do exercício! Cabelo comprido é tão bonito! Mesmo em uma esteira, você pode se sentir como uma supermodelo! Exceto que os vizinhos não estão muito felizes! Deixe sua juba longe, senhora! Um, dois... Ufa! Skyler está animada para avaliar! Está bem! O equipamento está livre! Ai, meu Deus! Onde é que eu vou? Devolvou meu cabelo agora! Você está bem, bestie! Ah, sim! Vou ter que escovar meu cabelo de novo! E agora a melhor parte! Vamos ver se alguma coisa mudou! Todo mundo entra na balança! Ah, não! Isso é um desastre! Sem pânico, Candice! É todo o seu cabelo! Veja você mesma! Agora os números fazem sentido! Agora você, Skyler! Outra hora, bestie! Essa balança ficaria louca com o cabelo dela! Vamos a um salão de beleza! Quero minhas pontas aparadas, por favor! E uma boa escova! Candice é uma cliente irregular! Mas a amiga dela é muito especial! Você tem um cabelo lindo, senhorita! Mas Candice é a primeira da fila! Aqui vamos nós! A artista está começando a trabalhar sua magia! Candice tem um novo visual! Mas o cabelo de Skyler está um pouco bagunçado! Por onde você quer começar com a transformação? Infelizmente, um par de tesouras não vai fazer o truque! Podemos tentar outra coisa! Não, não, não! Não se preocupe, senhorita! Eu sou profissional! Agora é simples! Apenas remover o excesso... E fazer uma boa escova! Ufa! Isso é difícil! Mas não dura muito! A denombrisa vai estragar tudo! É sempre assim com o cabelo comprido! Esqueça um lindo penteado! Fazer compras é sempre divertido! Vamos fazer uma festa anti-estresse! Vamos pegar algo legal e não muito caro! Mas clientes pobres não precisam de um consultor pessoal! Tudo bem, nós podemos fazer isso! Ora, ora! O que nós temos aqui? Skyler, olha isso! Você tem que experimentar isso! Ei, ocupado! Ops! Desculpe! Ops! E quanto a essa? Que pena! Todas as cabines estão ocupadas! Por que precisamos de uma cabine quando temos meu cabelo? Espere! Voa lá! A cortina de cabelo está pronta! Troque-se, Candice! Ninguém vai vê-la! Sim, isso é criativo! Hum... Você está linda! Vamos levar esse vestido! A viagem de compras foi um sucesso! Meu Deus! Isso foi... Especial! Cabelo comprido significa todos os tipos de penteados diferentes! Vamos fazer nosso cabelo, Candice! Vamos procurar ideias em revistas! Uau! O que acha disso? Não parece muito difícil! Hora de tornar o sonho realidade! Mas você terá que ser paciente! Cabelo comprido não é brincadeira! Enquanto você trança, você pode até mesmo construir seus bíceps! Ah, não! Não era esse efeito que eu queria! Mas Skyler está pior ainda! Você não vai longe com esse penteado! Deixe-me ajudá-la! Só fique parado, Skyler! Ou vai cair bem na sua cabeça! É isso! Chega de revistas! Que tal irmos ver um filme? Hoje é a estreia! Aparentemente é muito, muito assustador! Deus te abençoe, amiga! Eca! Cabelo em vez de tempero? Mas você ainda não viu o cabelo de Skyler em ação! Ah, isso é assustador! O filme está arruinado! Alguém se livre disso! Isso é tão embaraçoso! Socorro, Beige! Isso é uma bagunça! Nós vamos embora! É uma festa de cabelo comprido! Deixe-nos passar! Olha como nosso cabelo é comprido! Mas nessa festa, tudo é rigoroso! Primeiro nós medimos você! Então você pode se divertir! Isso vai funcionar! Você pode entrar! Você não, senhorita! Seu cabelo não é longo o suficiente! Quê? Não se preocupe, Beige! Você vai entrar nessa festa! Onde está Skyler? Preciso ser paciente! Ela tem um ótimo plano! Uau! Candy, se pegue isso! Tenha cuidado! Não estraga meu cabelo! Só um pouco mais! Puxa! Que bem-vinda à festa! Gostou da nossa história? E você, seu cabelo é longo ou curto? Conte pra gente nos comentários! E não esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para que você não perca nenhum vídeo novo no Trom Trom!